Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de sexta-feira 13 no dia. Sexta-feira galera, tamo aí. Já sabe né, mete o dedo no like, apoia a série, vamos que vamos que o bagulho é louco, o processo é lento mano. E hoje estamos aqui numa sala pública galera, isso mesmo, uma sala pública. Eu mutei os pessoal aqui que são tudo gringo cara. Tudo gringo, coloquei aí pra eles falarem, começou... Eu não entendo porcaria nenhuma. Então, basicamente estamos sozinhos aí. Vamos ver se a gente vai ser o Jason, se a gente vai ser um sobrevivente, não sei cara. Mas, mano, é o seguinte, o jogo tá muito bom. Tá dando pra entrar em partidas públicas agora, isso que é interessante agora. Era o que tava faltando pro jogo ter um pouco mais de ânimo pra tá fazendo com que os jogadores pegassem firme né mano. E agora vamos lá cara, todo mundo pronto aí. Já dei pronto. Nossa cara, olha o meu ping velho, 300 e pouco. Espero que caia esse ping, 290 cara. Meu ping não vai cair porque ó, vocês podem ver, o host no mínimo deve ser esse BZ Twists ou o Shark Sniper. Que ó, o ping deles tão muito baixo, são os pings mais baixos que tem aqui. Então, possa ser que é esse ping aqui cara. Olha lá ó, 76 e tal. Então quer dizer galera, eles... Se algum dos dois for em um Jason, nós vamos ter uma chance enorme de morrer rapidamente. E o metralha sempre morre primeiro cara. Eu não sei o que acontece, velho. Vamos lá. Não sei se eu vou ser o Jason, vamos ver. Não, não vou ser o Jason. Eu já não vou ser o Jason, porque eu não tenho o Jason com gancho cara. Eu já vou ser sobrevivente cara, e eu já... Vamos ver onde é que eu estou. Ah, a conexão parece que já está caindo cara. Mano, eu já vou junto com o pessoal lá mano, porque eu não vou ficar aqui não. Não vou nem vasculhar essa casa cara. Vamos ver aqui, vamos ver. Não dá pra arrumar aqui cara? Eu vou sair dessa casa aqui cara. Todo mundo nasce longe, perto... Eu vou nascer aqui cara, o Jason já vai vir aqui cara. Pode ter certeza. É sempre assim os gameplays do metralha, né? Ô metralha, o que aconteceu? Ah, morri. O Jason matou eu. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o Jason aqui perto já. Cara, o telefone está aqui. Eu deveria arrumar o telefone. Mano, não vou nem vasculhar aqui cara. O Jason vai me pegar cara, por quê? Porque normalmente é sempre isso que acontece. Eu sempre vou nascer longe dos caras, mano. Vai cara, vamos vasculhando aí. Não, não, não é pra abrir não, cara. Cara, não quer colocar. Coloca a armadilha aí cara. Cara, coloca a armadilha aí, mano. Vamos pegar isso aqui mesmo, deixa a armadilha pra lá. Nossa, eu tô pegando esses bagulho aqui cara. Não, é. Um pedaço de pó melhor. Ah, um pedaço de pó. Ah, mano. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. O Jason não tá aqui, cara. Não, por enquanto ele não tá aqui não, galera. Cara, eu tô tenso, velho. Eu tô tenso. E fora, galera. E fora que o pessoal ainda fala assim pra mim. Ah, você é meio noob aí nesse jogo, cara. Não tem como não ser noob ou não ser o pro. Aqui o jogo, ele te faz explorar, cara. E eu saí de lá, cara. Não tô nem vendo. Eu preciso do mapa, cara. Esse barulho dessa água batendo aqui no lago aqui, cara. Nossa, tá tudo escuro, mano. O Jason já detonou tudo as luzes aí. Opa, machado. Machadinha. Vamos dificultar aqui a entrada dele aqui. Tem alguém morrendo aqui, cara. Tem alguém morrendo aqui. Eu ouvi, cara. Vê se a gente acha o mapa, mano. Tá tudo escuro aqui, cara. Mano, eu vou sair daqui, velho. Aqui não tem nada. Não tem nada. Tem um cara vindo aqui, cara. Eu só acho alguma coisa nessa... Nossa. Nossa, tem um corpo ali, cara. A bateria do carro tá ali. O Jason já detonou aqui. Preparamos a energia. Cara, o Jason não tava aqui, mano. Ô, tem a gasolina ali, cara. A gasolina ou a bateria? Eu não peguei o mapa, mano. Eu preciso do mapa. Ah, mano. Já foi a primeira, cara. Como assim? Ajuda aí, mano. Como que pode isso daí, cara? O Jason do nada apareceu. Tinha a arma ali do Tommy Jarvis ali. O pessoal... Será que alguém chamou o Tommy Jarvis, cara? Vamos lá. Vamos ver aqui a mulherzinha aqui. Olha. Olha. Rapaz. Vamos tirar aqui, ó. O cara correndo. Tá correndo bonito, hein, mano. Tá com medo. Tá com medo. Fecha a porta, meu. Alguém foi jogado pela janela ali, mano. Isso é louco, cara. Caraca, mano. Tem mais um corpo ali, ó. O Jason tá matando geral, mano. O Jason tá matando geral, cara. Vamos ver qual é que é. Será que morreu ali? Será que pegou? Qual é que é? Ah, mano. Estourou a cabeça do cara ali. Vai, pega aí, cara. Deixa eu ver aqui. Cara. Particular. Cadê? Quem que tá aqui, cara? Já tem alguém que vai morrer aqui, cara. Olha o Jason aqui. Caraca. Só tem dois, cara. E o Jason tá aqui, ó. Tá ligado? O Jason tá aqui. O Jason tá aqui. Tá pegando a mulherzinha aí. Olha. Pegou as bombinhas, cara. Ah, não. Pegou o... Como é que fala? O sinalizador. E o outro se escondeu debaixo da cama, cara. Enquanto um tá debaixo da cama, o outro tá ali, ó. Vai, cara. Olha. Isso. Foge, mina. Vai. Isso. Corre, meu. Corre. Olha só, cara. Vai, fecha a porta. Vai, tranca a porta. Isso. Ixi, não vai ter jeito. Tu vai ser pega, velha. Olha lá. Ixi, o Jason já tá detonando tudo a janela, hein. Onde é que ele vai ficar, mano? Você vai ficar no banheiro aí, cara. Caraca, velho. Olha lá. Olha o medo da mina. Olha o medo da mina. Ai, caramba, velho. Não, olha. Vai, vai, vai. Passa, passa, vai. Isso, isso. Corre, caça. Ninguém chamou Tommy Jarvis. Ninguém chamou nada, cara. Ninguém volta, mano. Cadê? Você vai colocar a bateria onde, cara? Vai colocar no carro? Coloca no carro. Olha, cara. O desespero, velho. Vai, vai, vai. Nossa, mano. Como pode, assim, tipo, ficar em silêncio e não pegar? Que nem eu tinha metralha, foi pego rapidão, cara. Vai, vamos, vamos. Isso, vai. Eu não sei onde é que você tá indo com a bateria, mas eu acho que a bateria dá pra pôr no barco também, né? Acho que deve dar. Dá sim. Ele tá indo em direção ao barco. Dá sim, olha lá. E o outro aqui? Aí, Jason, cara. Bem na hora, mano. Não, não mata a menininha bonitinha, não, cara. Aê, mano. Vai, vaza, tia. Vaza, mina. Ai, o que você vai fazer aí, cara? Ah, mano. Você tá de brincadeira, velho. Ah, olha lá. Essa eu não entendi, cara. Olha lá a mina. Olha a mina colocando, cara. Olha a mecânica aí, cara. Ai, queimou a mão, tadinha. A minha dela. Vai queimar a mão. Eita lasqueira. Ai, meu Deus do céu, mano. Não é a menina aqui consertando o carro, cara. A mecânica aí, né? Show. E agora, mina? O que que tu faz? O que que tu faz? Tá faltando o quê? Vamos lá. Vamos auxiliar ela. Só falta ela, cara. Vai morrer. Não vai ter nem nega lá. O Jason já detonou aquela porta ali, ó. Não corre muito, não. Vai devagarzinho. Olha só, cara. Olha eu aí, mano. Isso. Pega a arma. Olha eu ali, mano. Morto ali no chão. Despatifado. Ai, meu Deus do céu. Vai, cara. Seja forte. Ah, mas não chuta eu não, cara. Vai chutar eu agora? Vagabundo. Ah, chutou eu ainda de novo. Olha lá. Tá dando cheira saco de mim. Que isso, cara? Eu não entendi por que que ele tá tão devagarzinho ali. Porque não vai adiantar, cara, você ficar devagarzinho aí, mano. Olha a cara que o bonequinho fica. O Jason não vai aparecer aí, cara. Não vai ter nem nega. Isso. Vaza, cara. Vaza, vaza que é melhor pra você. Cara, vai com ele. Foi bem bizarro agora, mano. O Jason tá fazendo a geral, cara. O Jason é 200.0, cara. Ixi, o Jason tá aí. Não, não entra no armário, não. Que o Jason te pega. Olha o Jason. Tô ouvindo o Jason, cara. Olha lá o Jason, mano. Não atira, não. Você tem que esperar entrar dentro da casa, cara. Vai, atira. Vai, atira. O Jason tá com medo, cara. Vai, vai. Toma, no pé da orelha. Vaza, mina. Vaza. Vaza. Isso aí, tia. Mano, devia ter chamado a polícia, cara. Não deu pra consertar aquele bagulho lá, o radinho, cara. Se chamasse a polícia, dava pra fazer alguma coisa, cara. Ah, tu vai... Ah, não, mano. Não, Jason. Não, não mata ela, não, cara. O que tu quer fazer aí, cara? Quer matar enforcado, olha lá, mano. Olha lá o Jason malvado, mano. Isso é louco. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito. Se inscreveu no canal de metade. Tamo junto, é nóis. Libilidade do vídeo. 4x3. 7x3. 11x3.